Festa na favela de sexta-noite Copo vermelho, melhor drink roller Grave batendo, tá tudo lento Cantando uau, uau, uau Grave batendo, tá tudo lento Cantando uau, uau, uau Não tinha nada, eu já sonhava com tudo isso Atrosqueira, Nike no meu Drip Real Trap, CRK de mob O Brasil inteiro tá unido agora de fato Tô protegido de fato Esque garrafa, derrama o drink no copo Pega no skinny teens, com a minha captura Tô no skinny teens Nós tamo na para de fato, é um V Titus me livre das overdogs Se pisar no choque, nós puxar lá Os balanços são killas, os balanços são killas Ligo pro Rafa, lá se faz a puna Trap de fato, não faz a puna Se eu pô no bicho, explodindo o bicho Tanto uma cura, aquela mente tá tom Me dá um minuto, calma a merda, tá tom Me dá um minuto, calma a merda, se expulsos nós tamo com churicada Se fala de lá, na quadra cabelo Não fucar, just no cap, alright, don't care, don't care, don't care, don't care Esse trap te desconfredo, desce, cê não quer ninguém Se põe tem cash, my son can't fade Can, can, can I got a juice, I got a swag Sou brasileiro, sete, sete, sete E R6 é escola, o funk é foda Diz que as pais, eles se querem Correndo, correndo pelo game Artistas fazendo o corte independente Dinheiro é o foco, influência, favela inicio De quebrada, sentir o que é quente É quente, melhorar pra família e pra gang Meia festa, louca inconsciente Oito horas da manhã, o colegão tá tão nascendo Oito zero oito na KRK Os grave batendo, estourando as caixas Rafa Moreira, Pink, Derrick, Lucas Esse refrão é foda, yeah Festa na favela de sexta-noite Carro importado, parado no posto Foco vermelho, melhor do que rua, 360 Grave batendo, tá tudo lento Cantando uau, uau, uau Cantando uau, uau, uau Grave batendo, tá tudo lento Cantando uau, uau, uau Cantando uau, uau, uau Cantando uau, uau Cantando uau, uau Cantando uau, uau Cantando uau, uau Grave batendo, tá tudo lento Cantando uau, uau, uau 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 Cantando uau, 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 uau Cantando uau, 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 uau Cantando uau, 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 uau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma